Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da Mina que comprava livros e todo ano de Oscar, claro que eu tento assistir todos os filmes ou no cinema, né, ou enfim, quando não dá, a gente acaba vendo aí nos nossos meios da vida. Esse filme exatamente, ele vai passar no Star Mais, ele ainda não estreou no Brasil, mas meu marido conseguiu e eu falei, vamos assistir, vamos assistir. Só que já tava um tempinho aqui em casa esse filme e ele leu pra mim da primeira vez e eu falei, hum, acho que eu não quero assistir isso não, acabei optando por outras coisas. Mas, por tanto, todavia, a dona Jessica Chastain, maravilhosa, foi indicada ao Oscar de melhor atriz, o que me deixou muito empolgada pra assistir esse filme. Aliás, devo dizer que Andrew Garfield só não tá concorrendo também porque já está concorrendo por outro filme, não pode concorrer duas vezes porque ele tá sensacional. Bom, esse vídeo tem spoiler, se você ainda não assistiu, já sabe. É baseado numa história verídica de uma mulher que era, tipo, uma pastora, né, e ela fazia televangelismo, né, o que que era isso? Ela tinha um programa de TV onde ela cantava, ela era casada e tinha um marido dela que era pastor super importante e tal, e eles conseguiam, através da religião, doações que não iam só pra fazer o bem. Elas faziam o bem a eles mesmos, enfeitando a casa deles, aumentando o espaço, fazendo enriquecimento ilícito, né, meus amores? Bom, parece uma história aqui de uma tal récord, enfim, né, de um negócio aí que apoia todos os governos, tá sempre do lado de todo mundo, tem no mundo inteiro, né, bem universal isso, né, mas enfim, uma coisa assim, né, não falei onde é, né, gente, só falei que é uma coisa bem que abrange o mundo todo, o universo. Mas enfim, brincadeiras à parte, The Eyes of Tammy Faye, é um filme muito interessante, eu não conhecia, pra ser muito sincera, essa história se passa até a década de 70 e 80, então a gente vai ver aqueles cabelos, né, muita maquiagem e tal. Minha mulher é da igreja também, que usa muita maquiagem, eles também estranhavam. Vai focar um pouquinho também na infância dela pra explicar que ela, pela mãe ser divorciada, ela não podia frequentar a igreja, né, então ela era uma menina que não era bem-vinda na igreja, até que ela descobre uma forma de entrar na igreja, isso vai ser mostrado no filme, e a mãe dela era mal vista, mas ela era a única que sabia tocar piano, então ela entrava na igreja somente pra eu tocar piano. Mesmo apesar de ser tratada diferente dos seus irmãos e tudo, ela tinha um carinho muito grande pela mãe, e pelo padrasto e tal, pelo padrasto até ela aceitava e tal, mas então ela tinha um carinho muito grande, então quando ela ficou rica, a primeira coisa que ela fez foi dar o tudo do bom e do melhor pra mãe dela. Bom, esse filme vai mostrar, ela se casa com o Jim Baker, que é o papel do Andrew Garfield, um homem que também tinha esses ideais, né, de falar muito de religião e tudo, eles começam a ver o poder que eles têm através do que eles pregam, através do casamento deles também. No princípio, gente, eu acho que ficou muito claro o quanto eles realmente acreditavam no que eles faziam, né, na religião, o quanto eles se faziam bem um ao outro, mas a partir do momento que eles começam a ver o poder que eles têm sobre a mente das pessoas e que isso tudo é transformado em dinheiro e vira um império, eles se perdem nisso. Tanto no que sentiam pelo outro, tanto pelo, quanto pelo, pelo limite, né, do que eles pegam da igreja, ao invés de deixar pras instituições de caridade tudo como é prometido, para uso, né, deles próprios. Eu achei muito interessante como é trabalhada nesse filme a questão também da homossexualidade, porque, na verdade, da bissexualidade, eles falam homossexualidade porque é mais antigo, mas o quanto, por exemplo, o Jim Baker era um cara que pregava que não era correto, e tal, né, ela não, ela já era mais aberta à questão dos LGBTs e tudo, não sei o que é LGBTQIA+, mas é porque naquela época falava só de, enfim, falava só na verdade os gays, né, e era muito vinculado com a AIDS, então também vai mostrar isso, e ela fazia umas entrevistas que eram, apesar de serem pras doações e tudo pra aumentarem, ela ao mesmo tempo, ela não era tão preconceituosa quanto o marido, né, e toda a galera dos republicanos que apoiava o marido dela. Então a gente vai ver que ele, apesar de ter um caso com o homem, ele não, em um momento, ele protege aos seus, né, ele, pelo contrário, aquilo pra ele é um segredo, então ele não pode contar. Ela ao mesmo tempo vai se envolver com o cara que trabalha com ela, então, assim, a gente vai ver também o quanto essa mulher era carente, o quanto ela precisava de atenção, o quanto o marido não dava, e o quanto toda aquela felicidade deles era somente pra inglês ver mesmo, pra ver na televisão, pra todo mundo achar que era maravilhoso e tal, mas na verdade eles eram extremamente infelizes um com o outro. Eu acho que é um filme muito interessante, principalmente porque a gente fala muito sobre o quanto religião deve se afastar de outras coisas, mas a religião tá sempre com a política, a religião tá sempre com diversos outros fatores que não deveriam ser, você ter uma religião, você, enfim, né, você ter fé e tudo, não deveria ser condicionado a questões sociais, a questões monetárias, né, por que que acontece? Eles começam a fazer aquela coisa, ah, se você quer ser perdoado, paga não sei quanto, ah, se você quer que isso funcione, então a sua doação tem que ser o dobro, então tudo isso é mostrado no filme de uma forma muito transparente, onde a gente consegue, né, se identificar e ver até como igreja, como eu disse aqui do Brasil, que faz muito isso, que aplica muito isso, há muitos e muitos anos, diferente daqui, lá eles foram presos, então mostra, quer dizer, ele foi preso na verdade, né, porque ele fixo negava imposto, primeiro, as igrejas tinham isenção de imposto, mas também o uso indevido do dinheiro, né, e aí tinha muita gente que ficou votando para as igrejas pararem de ter, assim, isenção, então todas essas questões vão ser apresentadas no filme de forma brilhante. A atuação da Jessica Chastain, gente, é um presente, quando você olha a original, né, oficial, que já faleceu, acho que em 2007, se eu não me engano, e ela, você, assim, você percebe o quanto ela pegou até o rosto dela mudar e tudo, para ser exatamente aquela pessoa caricata que ela era de verdade, uma mulher extremamente maquiada, muito viciada em tomar remédio, em beber sua Diet Coke, tudo isso, e ele também tem todas essas questões, então assim, eles estão extraordinários, é um filme que também tem participação do Vincent Donoff, ele faz um cara que tem ali aquele elo, mas que vai traí-los, então assim, é bem importante, é bem bacana. Nada para simplesmente querer, excelente, não esquece de comentar aqui embaixo se você já teve também a oportunidade de assistir, se você pretende assistir, se você gostou dessa dica, e eu não sei ainda para quem eu daria o Oscar, gente, tá, porque eu não vi todas, eu acho que eu não vi todas, mas se eu tiver visto, então, eu não sei, mas a Jessica Chastain certamente está arrasando nesse papel. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.